Fala aí, galera do Adama Força, Israel na área, e nós queremos trazer hoje uma dica sensacional para vocês. Se você vai fazer Enem, se você vai fazer qualquer prova militar, vamos trazer uma dica de física, que pode ser aplicada, na verdade, em qualquer disciplina. Chegando o caso de física, nós sabemos que algo que vai aparecer na sua prova, que é certo, é o conceito de forças. Beleza, mas o conceito de forças, ele é muito amplo. Em que sentido? Existem várias aplicações. Por isso, nós queremos citar aqui alguns dos conceitos, e você vai ouvir, você vai saber se você está com esse conceito na sua mente. É muito importante que esses conceitos estejam alinhados com o seu raciocínio. Beleza? Então, olha só, o primeiro deles, e aquele conceito que a gente está sempre trabalhando, sempre usando quando estamos decompondo as forças, é o conceito de peso. E nós sabemos que peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Ao mesmo tempo, essa relação de peso nos faz lembrar da normal. Quando nós temos um bloquinho, e nós estamos falando que o bloquinho está paradinho, quietinho ali, nós podemos isolar as forças atuantes nesse bloco. Então, nós sabemos que existe sempre na vertical um quê? Um peso. Logo, existe também uma força de reação, chamada força normal. Por outro lado, nós também vamos lembrar da resultante das forças, sendo igual a massa, vezes a aceleração. E a pergunta que eu te faço é, tem fio? Tem corda? Tem tração? Então, se tem tração, existe aí uma força de tração. Por outro lado, quando a gente olha lá para o bloquinho, a gente vê um pouquinho também de uma análise de força de atrito, porque força de atrito nada mais é do que o nosso fat, que tem lá um coeficiente de atrito, vezes quem? Anormal. Então, olha a força de atrito aparecendo. Mas nós falamos aí também dos fios. Se a gente fala dos fios, existe uma outra propriedade que pode ser um elástico, pode ser uma mola. E aí eu te pergunto se tem elástico, se tem mola, tem força elástica? Cuidado, porque as forças elásticas, na maioria das vezes, quando elas são aplicadas, elas são forças restauradoras. O que é isso? Quando eu pego uma molinha e um bloquinho estico, a tendência é voltar à minha posição de equilíbrio. Beleza? Não muito distante também, quando a gente fala dos movimentos circulares. Existe força. Quando você tem uma pedra amarrada em uma linha e você começa a girar, existe aí uma força centrípeda. Bom, para poder a gente fechar essa abordagem em dicas, eu quero te perguntar, esqueci de alguma força? Se eu esqueci de alguma força, escreva aí nos comentários, tá bom? Mostra que você está alinhado e preparado para as provas que virão. Lembrando do líquido, se tem líquido, tem empuxo. E a gente também vai ter decomposição de forças no empuxo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprovado essa aula. Então, por isso eu peço, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se eu esqueci, de alguma força aí também. E nos ajude a divulgar esse canal. Fortes abraços. Valeu. Tchau, tchau.